Ser de esquerda para mim hoje é uma posição civilizatória. Eu sou a favor da vacina e não da cloroquina, da ciência e não das fake news. Eu sou contrário a Bolsonaro e tudo aquilo que ele representa. Eu sou o Adson Ribeiro, candidato de esquerda à Prefeitura de BH. A Áurea conhece o transporte público em BH porque andou de ônibus a maior parte da sua vida. BH precisa de uma prefeita que conheça de verdade a cidade e trabalhe por uma vida melhor para todas as pessoas. Conheça mais em aurea50.com.br Todo mundo está com medo de perder o emprego. Eu como empreendedor sei exatamente que para criar empregos é preciso diminuir impostos e acabar com a burocracia. Eu sou Rodrigo Paiva e eu sei como fazer. Vote novo, vote 30. Programa Luísa 45, Prefeita. BH tem muitos problemas de segurança, mas tem um deles que raramente chega aqui. É a violência contra as mulheres. Uma violência que acontece dentro de casa. Para combater isso, vou criar um programa de enfrentamento à violência contra a mulher. Colocando a guarda municipal para proteger as mulheres que precisam. E usando assistência social para prevenir situações de risco. Eu sou a Luísa Barreto. E com a cabeça, o coração e o seu voto, vou transformar BH numa cidade colaborativa e que respeita as mulheres. Saiba mais em www.luisa45.com.br Sou Fabiano Caseca. Visite nossas redes sociais e conheça nossas propostas para BH. Já bombou a areça? Meu prefeito é Fabiano Caseca. Quem mora em BH sabe que existem duas pandemias acontecendo. Uma para quem está dentro da cultura na Zona Sul e outra para quem está fora. Tudo está mais difícil nas periferias, onde as pessoas precisam mais da prefeitura. Por isso sou candidato. É melhorar o serviço em cada regional, como já fizemos nos quatro anos do PT, porque você tem o direito de ter o que você precisa perto da sua casa. Nós temos que fazer em cada regional dessa cidade uma economia popular, solidária. Então não é fazer tudo no centro, é fazer em todos os lugares da cidade. Ter administrações regionais e verdadeiras subprefeituras. Aproximar o poder do povo onde ele vive. O povo tem o direito de escolher como quer viver, como quer morar, como quer estudar. Porque ninguém melhor que mora ali sabe o que é necessário para melhorar a qualidade de vida. Então isso também faz parte de uma cidade melhor para todos. João Vitor Xavier. Um novo horizonte para BH. Você já sabe quem é o João Vitor Xavier. O que você não sabe é que como deputado, o João trouxe mais de 17 milhões de reais para a saúde de BH. Prezado deputado João Vitor Xavier, eu passo aqui para agradecer em nome dos milhares de pacientes atendidos pelo Hospital da Baleia a alocação de verba parlamentar em prol do nosso hospital. O meu muito obrigada por esse gesto que demonstra consciência social e cidadã. João Vitor Xavier. Um novo horizonte para a saúde de BH. Meu nome é Simara Pinto Coelho, 42 anos, minha profissão comerciante. Nós ficamos juntos durante 15 anos. Ele era muito possessivo. Estava grávida dele quando ele me agrediu com chutes e aí eu acabei perdendo o bebê. Eu não saí de casa o quanto antes porque, assim, eu não tive apoio. Eu não tive apoio nenhum emocional, não tive apoio em nada. Moradia. E eu tinha duas filhas, né? Então, assim, aí eu pensei muito nelas. A violência contra a mulher, as relações abusivas, o machismo, todas são questões muito graves e que precisam ser combatidas. Muitas mulheres sofrem agressões diárias. São humilhadas por seus maridos ou companheiros. Na maioria das vezes não tem a quem recorrer. Não tem pra onde ir. E continuam reféns desses abusos covardes. Aumentou muito. Demais. Inclusive a minha mãe não teve nenhum tipo de apoio. Ainda tem muitas mulheres em situação de vulnerabilidade. Às vezes elas não falam pra proteger eles mesmas. Preferem sofrer pra proteger os homens. Em BH são registrados, em média, 10 mil casos de violência contra a mulher todo ano. Olha, gente, isso é mais de um caso de agressão contra a mulher a cada hora. Mas você não tá sozinha. Vamos implantar a Casa da Mulher. Serão espaços seguros e confortáveis pra acolher mulheres, mães e filhos que sofrem com a violência e precisam de ajuda. Na Casa da Mulher vai ter atendimento psicológico, médico, assistência jurídica e social. Uma conexão direta, 24 horas por dia, com a Delegacia da Mulher. Até o final do meu mandato, vamos ter uma unidade da Casa da Mulher em cada regional de BH. A maioria, além de trabalhar o dia inteiro, tem filhos. Então uma casa de apoio que possa amparar tanto a mulher e a família seria ótimo. É isso mesmo. Junto com a Casa da Mulher, o João Vitor vai criar o Auxílio Aluguel para a mulher que precisa sair de casa com seus filhos ter pra onde ir. E dinheiro pra isso tem. O investimento pra fazer a Casa da Mulher e o Auxílio Aluguel representa apenas 0,07% do orçamento total da Prefeitura. Um custo muito pequeno pra garantir o cuidado e a proteção que as mulheres merecem. Com coragem e trabalho de verdade, nós vamos cuidar e proteger as mulheres da nossa cidade. João Vitor Xavier, um novo horizonte para as mulheres de BH. A missão de fé e amor ao próximo do menino Wendel traçou seu destino. Empreendedor social premiado, Wendel vereador reeleito mais votado. O Wendel, um deputado atuante, um líder a serviço de Belo Horizonte. O prefeito chegou, professor Wendel Mesquita. Você, comerciante ou prestador de serviço, pode ter a certeza de que será valorizado como nunca em meu governo. Minha biografia garante isso. Sou Marcelo Souza e Silva, líder logista e gestor público, a seu dispor. Marcelo Souza e Silva, prefeito 51. Começa agora o programa Calil 55. BH tem prefeito. O orçamento participativo é um negócio que a população de Belo Horizonte tem um carinho tremendo. E se tornou uma ferramenta política para outros. Onde é que eram feitas políticas? Vocês teram ideia? Quando eu entrei na prefeitura, nós tínhamos 450 obras aproximadamente paradas. Tinha diálogo, tinha reunião, mas não funcionava, não saiu, não saiu. No governo antigo não saiu nada. Nesse mandado do Calil foi uma coisa boa. Ele falou, não vai ter uma rodada, mas a gente vai concluir as que estão ganhas, estão conquistadas. A gente estava com várias obras paradas, que haviam começado e parou e não terminava e não dava solução. Inclusive tendo problemas na época da chuva com água devido às obras iniciadas. E depois do que o Calil entrou, a gente conseguiu concluir todas essas obras. E para a gente foi uma grande vitória. A gente hoje ainda fala assim, não temos mais um motivo para entrar no orçamento participativo. Porque nossas obras estão concluídas. Ela festa não era obra. E nós já estamos concluindo das 450, mais de 300. Fazer reunião demagógica e prometer obra, isso não faz o meu estilo, gente. Então se a gente não zerar essa fila, não vamos fazer maldade com o povo. Não vamos prometer e não cumprir. Não vamos reunir gente que precisa da obra, falar que vai fazer e não vai fazer. Então nós temos que gerar essa fila. Continuo dizendo, enquanto nós não zerarmos a fila da OP, nós não vamos fazer novas. Porque é assim que se faz as coisas. Ele não prometeu, mesmo assim fez. Está fazendo, né? E eu acho que no segundo mandato vai ser melhor ainda. A minha cidade tem prefeito. E ele chama Alexandre Calil. Belo Horizonte tem prefeito. Você entendeu? Tamo junto, Calil! Vou de Calil, vou, vou de Calil mais uma vez. Nessa cidade ninguém faz o que ele fez. Com coragem pra encarar, mostrou o que sabe fazer. Que cuidar de BH é bem mais que prometer. Não cansa de trabalhar pra nossa gente vencer. Por isso eu vou de Calil, é 5x5 dessa vez. É 5x5, vou de Calil. Vai, vai, vai. Calil! Começa o programa Lafayette Andrada Prefeito. Vice Marley Rodrigues, em defesa da família. Alistamento civil facultativo. Semelhante ao alistamento militar obrigatório, vamos alistar jovens de 18 anos para colaborar com a Guarda Municipal na segurança de Belo Horizonte. Vamos contratar 12 mil jovens, um pequeno exército, para garantir a segurança na porta das escolas, nos pontos de ônibus, dentro dos coletivos. E vamos convocar também todos os excedentes do último concurso da nossa Polícia Municipal. Para fazer isso acontecer, aperte o 10 e confirma. Lafayette Marley é 10, em defesa da família.